Muito bem, meus amores, nesse vídeo eu vou fazer um review completo da máquina de expresso Ostexpert Perfect Draw. Será que essa máquina tira um bom expresso? Ela vaporiza bem pra latearte? O moinho dela serve pra coados? Tudo isso e muito mais será respondido, então já dá o like no vídeo e se inscreva no canal, porque isso aumenta em até 53% as suas chances de conseguir essa máquina em promoção. Isso é comprovado cientificamente. Bora pro vídeo! Galera, primeiramente, a Oster não me mandou essa máquina e nem me pagou nada pra fazer esse vídeo. Eu até tentei entrar em contato com a marca pra ver se eu conseguia uma máquina pra fazer o review, né? Uma máquina emprestada, mas só que não rolou. Quem me emprestou a máquina foi o meu amigo Thiago. E Thiago, obrigado demais, cara. Se não fosse você, esse vídeo não teria sido gravado. Então, galera, se vocês puderem comentar aí um valeu, Thiago, um obrigado, Thiago, pra me ajudar a agradecê-lo, vai ser excelente. Galera, na descrição do vídeo eu vou deixar o link da máquina e saiba que esse é um link de afiliado. Caso você compre a máquina através desse link, você vai estar ajudando diretamente o canal. Mas sinta-se à vontade pra comprar essa máquina onde for melhor pra você. E não compra essa máquina antes de conhecer os pontos positivos e negativos que eu vou falar aqui. E esse vídeo vai ficar bem completão. E pra te ajudar a ver e rever esse conteúdo, eu deixei na descrição do vídeo um índice pra você navegar entre os assuntos, entre os tópicos que eu abordei. Mas, de qualquer forma, eu recomendo assistir o vídeo completo porque tem muita informação legal. Deixa eu começar pela construção. Basicamente, o corpo dessa máquina é tudo construído em plástico. Na parte da frente tem umas chapas que imitam aço escovado. E peças como o grupo da máquina, a boca ali do moinho, o bico vaporizador são feitas em aço inox. E apesar de ter bastante plástico na construção, é um plástico bem firme, a construção em si parece ser boa. E deixa eu abrir um parêntese sobre o bico vaporizador. Eu gostei, gostei muito. Ele tem um bom comprimento e uma boa mobilidade. Então, facilita muito na hora de usar um pitcher maior. Você não vai ter problema com isso. E na parte de cima da máquina, tem esse espaço que você consegue colocar as xícaras ali pra esquentar. E a máquina esquenta essas xícaras com o próprio calor da caldeira dela. Olha, não é uma coisa assim... A xícara não vai ficar tão quente. Não é uma coisa assim tão eficiente. Mas já ajuda. E logo ao lado fica a cúpula do moinho, que é construído em plástico, né? Nesse plástico fumê. E tem esses dentinhos ali entre a cúpula e a tampa, que é pra ajudar a fixar a tampa. O knob de vaporização e de água quente e a haste que segura o porta-filtro ali no moinho são de plástico. Na máquina vem um porta-filtro com um filtro de 58mm. O porta-filtro é feito em metal e em um acabamento de plástico. Não é o porta-filtro mais robusto do mundo, tá longe de ser, mas também tá longe de ser um porta-filtro fraco. É suficiente. E uma coisa que eu achei legal na grade dela é que ela tem um buraco que permite a saída de água do bico vaporizador pra não molhar ali a grade, né? Tem um buraco que já vai pra gaveta de dreno. E do outro lado também tem um buraco que te permite jogar o pó de café que vai cair, que cai acidentalmente ali na hora da moagem, pra um compartimento que guarda esse pó e facilita na hora da limpeza. E como dá pra ver, aqui embaixo da grade fica um copinho coletor pra esse pó. Quando a bandeja de dreno está cheia, uma plaquinha é acionada pra te lembrar que você tem que esvaziar essa bandeja. Isso eu acho muito útil, isso eu acho bem legal. E ao retirar essa bandeja de dreno, você consegue encontrar um esconderijo pra alguns acessórios, algumas ferramentas. Ali você consegue colocar um filtro extra, a escovinha de limpeza, a ferramenta de limpeza do bico vaporizador. Eu achei que ficou organizado. Já que focamos no assunto acessórios, os acessórios que vêm com a máquina são dois filtros pressurizados, um simples e um duplo, dois filtros não pressurizados, um simples e um duplo, de 58mm todos. Um pitcher pra vaporização de leite, que é bem construído, eu achei muito legal esse pitcher. Um tamper de plástico de 58mm, uma ferramenta de limpeza do bico vaporizador e uma escova de limpeza do grupo da máquina. Agora deixa eu falar do funcionamento dela. No painel se encontram os botões de líquido e desliga, preparo manual, botão de uma xícara e o de duas xícaras. Ao lado do botão tem o nobre seletor, que se virado pra direita, aciona a vaporização da máquina e se virado por outro lado, aciona a saída de água quente, que é no próprio bico vaporizador. Não é possível ligar essa máquina na hidráulica, então a água vai aqui atrás, nesse galão, que comporta até 2,8 litros. E trata-se de uma máquina single boiler, ou seja, você não consegue extrair o expresso e vaporizar o leite ao mesmo tempo. E na hora de fazer um látio, um cappuccino, tem gente que me vem com a seguinte dúvida. O que eu devo fazer primeiro numa máquina single boiler, Thales? O leite ou o expresso? Nesse caso específico dessa máquina, eu acho que fica mais fácil fazer o expresso antes do leite. Por quê? Porque pra alternar entre a função de expresso para a função de vaporização, essa máquina leva 25 segundos. Mas pra fazer o contrário, que seria alternada a função de vaporização de leite pra função de expresso, a máquina demora 55 segundos. Ou seja, no caso específico dessa máquina, eu acho mais vantajoso preparar o expresso primeiro, porque vai ser mais rápido. Mas sinta-se à vontade pra tentar outra forma. E essa máquina tem PID, simples, mas tem. E o que seria um PID? Seria um controle de temperatura resumindo ao máximo. E pra que serve isso? Serve pra consertar, pra fazer um ajuste fino no expresso. Ele pode consertar um expresso que ficou amargo demais, ou um expresso que ficou ácido. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre temperatura da água na extração do café. E esse vídeo apareceu no card agora, e eu deixei o link desse vídeo na descrição. E basicamente, tá tudo explicado lá. Esse vídeo foi feito focado na extração de cafés coados, mas é a mesma lógica pro expresso, então assista pra entender. E como é que se altera a temperatura de extração na Oster? Pra entrar no modo de edição, você pressiona o botão de uma xícara, com o botão de liga e desliga por 4 segundos ao mesmo tempo, até ouvir um beep longo. E quando se ativa o modo de edição, o painel vai acender a luz em algum dos botões que significa que representa tal temperatura. E ao entrar no modo de edição, o botão de duas xícaras, ele vira como se fosse um botão de mais, né? Um botão de adição. E o botão de preparo manual, ele vira como se fosse um botão de menos. Ou seja, se você quiser aumentar a temperatura, você aperta o botão de duas xícaras até chegar na temperatura que você quer. Se você quiser diminuir a temperatura, é só você apertar o botão de extração manual até atingir a temperatura desejada. E pra facilitar a tua vida, eu coloquei um print do manual onde fala qual botão acende em qual temperatura. Então você pode dar um print nessa tela agora e usar de cola, enfim, ou dar uma lida no manual. Mas essa máquina varia entre temperaturas de 88 graus e 96. E pra salvar essa configuração de temperatura, é só você apertar o botão de liga e desliga, que a máquina vai dar um beep pra indicar que a nova configuração foi salva. Não é a coisa mais intuitiva do mundo, mas dá pra entender. E com a hostia, também é possível programar a pré-infusão da máquina. E ela te dá três opções pra isso. Uma que seria uma pré-infusão suave, outra que seria a pré-infusão distintiva, e a outra que seria a pré-infusão desligada. E como é que funciona a pré-infusão? Basicamente, é liberada um jato de água com baixa pressão, apenas pra hidratar o bolo do café, né? Pra deixar uma extração mais homogênea e evitar caminho preferencial. E depois é liberada a pressão toda da máquina e aí extrai o café. Basicamente seria isso. E como é que isso interfere no sabor do café? Na minha percepção, nos testes que eu fiz, eu percebi que quando eu usei a pré-infusão, o café foi mais extraído. E no caso que eu fiz, no teste que eu fiz, isso foi positivo, porque o café tava um pouquinho ácido. Quando eu ativei a pré-infusão, ele aumentou a doçura e o corpo da extração. Mas de qualquer forma, a pré-infusão, no meu ver, é uma variável. Então ela, por ser uma variável, é como se fosse uma ferramenta que nem sempre deve ser usada. Se meu café estivesse super extraído, se meu café estivesse amargando, se eu colocasse a pré-infusão, provavelmente iria amargar ainda mais. Então vale você testar. Testa isso. E pra alternar entre esses tipos de pré-infusão, você aperta o botão de liga e desliga, o de uma xícara e o de duas xícaras ao mesmo tempo, por quatro segundos, até a máquina emitir um bip longo. E o botão de uma xícara aciona a pré-infusão suave, que ela libera um pouquinho de água em baixa pressão e depois libera a pressão toda da máquina. O botão de duas xícaras aciona a pré-infusão distintiva, que ela libera um jato de água, faz uma pausa e depois libera toda a água com a pressão total. E o botão de extração manual, ele desliga a pré-infusão, então ele entrega uma extração com a pressão total, desde o início ao fim. E além de PID e pré-infusão, a Oster também possibilita você salvar volumes, salvar presets de volumes em três botões. E com isso você consegue salvar uma extração de volume de expresso duplo, outra de expresso simples, uma de flush, você consegue brincar com várias opções. Mas como é que se configura cada botão? Bom, a máquina te permite salvar em três botões, como eu falei, você pode salvar uma configuração de volume no botão de extração manual, no botão de uma xícara e no botão de duas xícaras. E para entrar no modo de edição, é só você pressionar esse botão até ele ficar piscando. Logo após isso, você aperta esse botão para ele começar a extrair e quando chegar no volume desejado, você aperta ele novamente, que ele vai emitir um BIP e indicar que salvou a nova configuração de volume. E caso você queira restaurar o alpadão de fábrica, é só você apertar o botão de extração manual de uma xícara e de duas xícaras ao mesmo tempo por quatro segundos, que ele vai resetar essas configurações. Eu sinceramente já testei e eu não achei essa função de controle volumétrico tão precisa, mas ela existe. E depois de você configurar tudo, caso você queira restaurar tudo ao padrão de fábrica, é só você apertar os quatro botões ao mesmo tempo por quatro segundos, que a máquina toda é resetada. E agora vamos tratar da vaporização. E eu te digo que essa máquina vaporiza o leite muito bem. Em relação ao resultado final, eu te digo que ela é perfeita na vaporização. Sabendo vaporizar, se você souber a técnica da vaporização, você vai conseguir vaporizar leite para light art ou para qualquer outro tipo de bebida que você quiser. Essa é a parte boa da vaporização. A parte ruim é que ela é demorada. Se eu não me engano, leva mais ou menos um minuto para você vaporizar uns 200 ml de leite. Isso pode até ser bom para um iniciante que quer pegar ali, quer conseguir meditar na técnica da vaporização. Mas para quem já está mais safo, para quem já é mais cascudo, isso pode ser um problema, porque já quer vaporizar o leite ali, fazer a bebida rapidinho, pode ser um pouco chato. E para acionar a vaporização da máquina, é só você girar o 9 para a direita e esperar. Cuidado que quando você fizer isso, assim que você gira o 9 para a direita, a máquina começa a liberar um jato de água através do bico vaporizador. Então, se certifique que o bico está apontado para o buraquinho ali da grade da máquina. E quando a máquina estiver pronta, estiver com a pressão total para vaporizar, ela vai começar a soltar vapor através do bico vaporizador. Aí o que você faz? Você desliga, posiciona o pitcher ali no bico vaporizador e aí sim liga de novo. Se você for posicionar o seu pitcher com o bico vaporizador ligado, vai voar leite para tudo que é lado. Mas Thales, você não vai explicar como vaporiza leite na Oster? Não. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro como se vaporizar leite numa máquina caseira e numa máquina profissional. E tem um outro vídeo que eu ensinei a regular expresso e a vaporizar leite na máquina da Breville, na Breville, que é basicamente a mesma coisa. Na verdade, assim, é o mesmo sistema. É o mesmo sistema de vaporização. Então, se você assistiu aquele vídeo, você vai conseguir vaporizar leite na Oster também. E o link desses dois vídeos, na verdade, o link de todos os vídeos que eu citar aqui vão estar na descrição. Então, assista esses vídeos porque pode te ajudar. E agora eu vou falar da função principal da Oster, que é o expresso. Como seria a qualidade do expresso da Oster? É bom mesmo? Bom, essa é uma máquina que tem bastante tecnologia. Ela tem PID, controle de pré-infusão, enfim, ela te dá várias opções para regular bem o expresso. E pelos testes que eu fiz, o expresso dela me agradou muito, principalmente tendo em vista o custo-benefício dela. Ela foi muito competente, eu consegui tirar dela um bom expresso, um expresso com corpo, com complexidade, com doçura, com acidez também. Enfim, ela entregou um bom expresso sim. Mas, obviamente, eu regulei bem o café, eu usei um bom café com torra para expresso, porque não adianta eu colocar qualquer café nessa máquina, na verdade, em qualquer máquina. Não adianta você colocar qualquer café e esperar ter um bom expresso. Não adianta você colocar o melhor café para expresso e deixar todo desregulado. Desde que eu anunciei que eu faria esse vídeo no meu Instagram, veio uma galera, uns donos de óstia, relatando que o expresso estava a sair ácido. E na conversa, eu consegui perceber dois motivos para isso. Ou era a regulagem de moinho, ou era o café. Porque, assim, se você coloca no expresso um café que já é mais ácido, essa acidez vai ser potencializada. Mas, quando você coloca um café que já tem uma torra mais voltada para expresso e você deixa ele reguladinho, ela te entrega um bom expresso sim. E, cara, quando eu falo que você precisa usar um bom café para o expresso, um café com torra para expresso, eu não estou de brincadeira, é isso mesmo. Por isso que eu sempre recomendo cafés do Five Hostess e do Torra Fresca. Porque, além deles torrarem, deles fazerem umas torras para expresso, assim, mais pensadas para o expresso, eles torram sob demanda. Outra coisa que é importantíssima para o expresso é a torra ser fresca. E, por eles torrarem por demanda, você sempre vai receber um café fresco. De qualquer forma, vou deixar o link dessas duas torrefações na descrição do vídeo. eu recomendo demais que você compre café para expresso nelas. E, se você quiser aprender a como regular o expresso, dá uma olhada na playlist que apareceu no card agora, a playlist expresso, e que o link está na descrição. Porque lá tem diversos vídeos que vão te ensinar, que vão te mostrar qual é o caminho que você precisa seguir para deixar o expresso reguladinho. Mas, como eu sei que mesmo depois de recomendar uma playlist que te ensina a regular o expresso, vai ter gente me perguntando qual regulagem eu usei. então, vou falar logo aqui de cara. Nos meus testes, eu usei doses de 18, 19 e 20 gramas nessa máquina e regulagens entre o 4 e o 7. E, cara, tem uma questão. Nas primeiras máquinas que chegaram aqui no Brasil, parece que esse range de moagem era um pouco diferente. Então, eu conversei com algumas pessoas que compraram essa máquina há uns meses atrás e eles só conseguem regular expresso entre a moagem 15 e a 10. Eu não sei qual que é o motivo disso, mas é normal ter essa variação entre uma máquina e outra. Mas, apesar da Oster conseguir entregar um bom expresso, ela tem uma limitação, que seria a consistência. Quando eu tirei extrações seguidas, 3, 4 extrações seguidas, eu notei que o expresso, mesmo usando a mesma configuração, a mesma moagem, a mesma dose de café, o expresso varia. Eu não acho que isso seja um defeito da Oster em si. Na verdade, praticamente em todas as máquinas caseiras que eu usei, seja a Brevira, seja a minha antiga Gádia, eu noto essa falta de consistência em extrações seguidas. Enfim, isso é normal, mas nada que te impeça de ter uma boa bebida em casa. E galera, deixa eu abrir um parêntese. Eu percebi que essa inconsistência da máquina da Oster, ela não vem tanto da máquina, ela vem mais do moinho acoplado a ela. Por quê? Eu fiz uns testes usando o meu VAR, o meu Baratis a VAR, e eu notei que a inconsistência entre extrações seguidas, entre três, quatro estações, diminuiu consideravelmente. Então, o que eu acho? Eu não tenho certeza da inconsistência causada pelo mim, mas eu sei que vem dele. Eu acho que as mós dele podem esquentar, aquecer mais rápido do que a do meu Baratis a VAR, e por isso, ele perca ali aquela regulagem, aquela precisão da moagem. É uma coisa que eu acho o fim do mundo? Não. É uma coisa que você precisa saber para conviver com ela, que você tem que saber que a partir da terceira, quarta extração, a moagem vai ceder um pouquinho, então você vai ter que compensar ou colocando um pouquinho mais de café ou apertando um pouquinho mais a moagem. Então, mesmo assim, eu acho que você consegue usar o moinho da máquina, né? Eu conseguia fazer boas extrações apenas usando o moinho acoplado, mas caso você faça um upgrade de moinho, realmente a consistência entre extrações seguidas vai aumentar. E agora eu vou tocar no assunto que muito me foi perguntado, o moedor. E eu digo que o moedor dela é suficiente para você tirar um expresso bom. Funciona bem para isso. Funciona para quadro também? Não. Entendo o moedor da hóstia como um moedor exclusivo para expresso. A moagem mais grossa do moedor da máquina eu ainda considero fina para um V60. E uma coisa curiosa que eu notei é que quando você moe para expresso, quando você moe fininho, a moagem é bem consistente. Mas quando você coloca nas regulagens mais grossas ela começa a perder essa consistência e você consegue notar partículas menores e partículas maiores na mesma regulagem. E mesmo que esse moedor fosse bom para coados, seria um pouco desconfortável para moer café nele. Por quê? Para você acionar o moedor você precisa encaixar o porta-filtro ali naquela haste de plástico e pressionar ele para baixo. Ou seja, não tem um botão de liga e desliga do moinho. Então se você fosse moer para coados nele você teria que colocar um pote ali embaixo e ficar pressionando com os dedos a haste para acionar o moinho. Então não é confortável. E antes que alguém fale ah que porcaria esse moedor não funciona para coados eu digo que faz sentido ele não funcionar para coados afinal é uma máquina de expresso e para o que ela propõe ele funciona muito bem. É o moedor mais preciso do mundo? Não. Mas ele é suficiente para você conseguir regular bem o expresso. Não se preocupe em relação a isso. E caso você queira comprar essa máquina para tirar o expresso maneiro em casa mas ainda queira fazer extrações de coados de filtrados uma coisa um kit que eu acho bem legal seria essa máquina da Oster combinada com um moedor Hero S01 para os coados ou um moedor Time More C2 porque esses moedores eles moem com uma precisão excelente para coados e moem muito rápido. E também tem a melhor melhor coisa né eles não custam absurdamente caros. Então eu acho que esse ficaria um bom kit um bom setup. Eu vou deixar o link desses dois moedores na descrição do vídeo. E galera nesse meio tempo que eu testei essa Oster eu pude perceber alguns macetes e dicas de uso que eu vou te passar agora. O primeiro ponto que é bom se atentar é que a máquina esquenta muito rápido em um minuto ela já está pronta para tirar um espresso porém o porta filtro não esquenta tão rápido assim porque se você começa a fazer a primeira extração com o porta filtro frio e a segunda com ele quente você já perdeu toda a consistência de extração. Então qual que é a minha dica? Antes de usar o porta filtro deixou a máquina ali esquentando deixou uns 5 minutinhos ela ligada para ela ficar quente e legal você dá um flush no porta filtro para aquecer aquele metal e para garantir uma maior consistência entre as extrações isso é importante isso ajuda muito e uma segunda dica de uso que não só para a hoste mas para qualquer máquina de expresso nunca deixe a máquina ligada sem água no galão se a máquina tiver sem água no galão ela pode puxar ar para a bomba e esse ar pode vir a queimar algumas peças dentro é perigoso então caso você esteja com a máquina em uso e acabou a água desliga a máquina imediatamente e coloca a água no galão e como terceira dica eu falo sobre porta filtro naked uma galera me perguntou se eu conhecia algum lugar que vende um porta filtro naked para a Oster e é verdade se você for pesquisar porta filtro naked para a máquina da Oster no Google se você for pegar esse termo de pesquisa você não vai achar nada então busca por porta filtros da máquina deixa eu até ver aqui na minha cola Sambin EM5300 aqui no Brasil essa máquina tem esse nome de Oster Expert mas lá fora ela é vendida com Sambin EM5300 mas de qualquer forma eu vou deixar o link de algum desses porta filtro naked na descrição do vídeo para te facilitar e a quarta dica o quarto macete seria sobre o chuveiro da máquina se você for reparar dependendo da sua bancada o chuveiro ele libera mais água na parte da frente do que na parte de trás não é homogêneo pelo menos aqui na minha bancada acontece isso isso pode ser prejudicial na extração do expresso por não ser homogêneo pode criar um caminho preferencial de água na extração não extrair o café como completo enfim é ruim principalmente se você usar um porta filtro naked mas eu consegui solucionar esse problema pelo menos amenizar o que eu fiz eu fiz um cálcio com os filtros de AeroPress só para testar coloquei embaixo do pezinho da máquina e deixei ela mais levantada e essa alteração no ângulo da máquina deixou o chuveiro mais homogêneo como dá para ver na imagem então talvez seja uma opção e agora eu vou partir para os pontos positivos e negativos da Ostexpert mas antes disso deixa eu reforçar um pedido dê um like no vídeo se inscreva no canal porque isso me ajuda demais aqui com o YouTube então a gente se ajuda e deixa eu começar pelos pontos positivos e o primeiro ponto positivo é que ela vem com literalmente tudo o que você precisa ela vem com o ruim que é o mais importante vem com pitcher com tamper com vários filtros enfim ela vem com todas as ferramentas tudo o que você precisa para tirar um bom expresso o que acontece com a maioria das máquinas é que você compra a máquina sozinha e você precisa montar um setup para compor um setup de expresso você precisa comprar um ruim à parte você precisa comprar um tamper à parte um pitcher caso você vá fazer bebidas com leite e eu achei os acessórios dela bem legais o único que eu não achei tão legal foi o tamper mas eu vou falar mais dele nos pontos negativos e o segundo ponto positivo é que ela vaporiza leite perfeitamente tem suas limitações de pressão mas sabendo usar você vai conseguir um leite excelente para o lateart e o terceiro ponto positivo é o expresso que é bom você consegue extrair um bom expresso com essa máquina mesmo usando o moinho acoplado dela então eu só achei excelente o quarto ponto positivo são as tecnologias que ajudam a regular o expresso tem controle volumétrico tem PID controle de pré-infusão com 3 molos ela é bem tecnológica e isso é legal como o quinto ponto positivo eu destaco o fato dela usar filtros de 58 milímetros eu acho a milimetragem de 58 muito mais fácil para você conseguir comprar um distribuidor um tamper um funil enfim acessórios no geral são mais fáceis achar em 58 milímetros então achei isso excelente e o sexto ponto positivo é o atual custo-benefício na data de gravação desse vídeo essa máquina eu encontrei ela por volta de 2.400 entre 2.400 e 3.000 reais e dependendo se você conseguir um bom desconto uma promoção você até consegue pagar menos do que isso se bobear e sinceramente eu Thales não conheço nenhum setup que por 2.500 vamos botar na média 2.500 reais você consiga comprar com máquina e moinho e Pitch e Thumper com tudo que você precisa talvez você consiga montar um setup com uma máquina e um moinho usado por esse valor mas nova eu não conheço ou seja eu destaco o custo-benefício da hóstia como um ponto positivo e agora eu vou partir para os pontos negativos eu já começo com o fato do moinho não ter um botão de liga e desliga é um pouco chato você obrigatoriamente ter que pressionar o porta-filtro para baixo então se tivesse um botão de liga e desliga ia ficar top o segundo ponto negativo é o Thumper ele é bem levinho é feito todo de plástico e assim ele quebra o galho? quebra o galho não é uma coisa que você comprou a máquina tem que imediatamente comprar um outro Thumper não mas podia ser melhor um upgrade nesse sentido seria bem-vindo como terceiro ponto negativo eu destaco a peça de plástico que fica dentro do porta-filtro eu sinceramente não gosto disso ela tem um caminho ali para guiar o expresso mas às vezes eu até percebo que o expresso dessa máquina no final da extração quando ele libera mais água ele não está tão condensado às vezes ele dá até uma sambada e eu acredito que essa peça de plástico possa contribuir para que isso aconteça é um machismo meu mas eu não gosto dessa peça de plástico não eu prefiro máquinas como as Gádia as Nova Simonelli que o porta-filtro é todo de metal por dentro o quarto ponto negativo no meu ver é o fato da saída de água quente compartilhar o mesmo espaço do bico vaporizador eu acho que se tivesse essa saída de água quente num outro lugar na máquina como acontece em outras máquinas acho que ia ficar mais organizado ia ficar um design mais bonito enfim eu não gostei disso não o quinto ponto negativo seria esse essa falta de alinhamento nos pés da máquina isso não seria tão difícil de resolver talvez se colocasse aqueles pezinhos reguláveis já resolveria ficar top então essa falta de alinhamento eu considero como um ponto negativo como sexto ponto negativo eu destaco assim um ponto negativo totalmente pessoal meu 100% pessoal seria o design eu acho esse design mais arredondado um pouco feio ele não me agradou tanto eu conheço gente que acha essa máquina linda e eu acho legal mas assim o design dela não me agradou tanto mas disso pouco importa vamos falar a verdade mas em termos gerais eu gostei bastante da máquina se você tem um conhecimento de como regular um expresso e como vaporizar um leite você consegue ter excelentes bebidas com ela mas agora eu vou responder a pergunta que mais me perguntaram em relação a Breville qual que seria melhor qual que seria a melhor opção entre Oster e Breville eu acho que a melhor opção seria um beijo pra vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí